Vem com o Judea Marques e o Boteco da Seresta Beba com o Sentimento Já passada a meia-noite Já começa a madrugada E outra vez estou perdido Sem saber voltar pra casa Hoje eu passei da conta E bebi um pouco mais Hoje eu descobri que ela, ela nunca mais Coração embriagado Já perdeu a lucidez Mas eu preciso resolver A minha vida de uma vez Bebi demais e não sei como começar Sozinho sem saber por onde caminhar Com tanto amor dentro de mim Com tanto amor dentro de mim Coração, coração Não sei por que gostou tanto assim Coração, coração Tira esse amor, esse amor de mim Já passada a meia-noite Já passada a meia-noite Coração, coração, coração Hoje eu passei da conta E bebi um pouco mais Hoje eu descobri que ela, ela nunca mais Coração embriagado Já perdeu a lucidez Já perdeu a lucidez Coração, coração, coração Coração, coração Coração, coração Tira esse amor, esse amor de mim Vem com o Judea Marques e o Boteco da Seresta Aqui estou apaixonado Aqui estou apaixonado Bebendo todas em um bar Sofrendo por seu amor Aqui estou abandonado Bebendo cana pra esquecer Por que você me abandonou Onde está a bandida Que bagunçou minha vida Que machucou meu coração E me deixou na solidão É por você que eu bebo nesse bar Estou travado Estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado Desiludido amor Estou jogado em um bar Onde está a bandida Que bagunçou minha vida E machucou meu coração E me deixou na solidão É por você que eu bebo nesse bar Estou travado Estou perdido Estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado Desiludido amor Estou jogado em um bar Estou jogado em um bar Estou jogado em um bar Vem pra resgatar Vem pra resgatar o amor Vem pra resgatar o amor Eu quero ser teu sol Eu quero ser teu sol Eu quero ser teu mar Estou travado Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou jogado em um bar Estou jogado em um bar Desesperado Desiludido amor Estou jogado em um bar Você tá curtindo agora Gil de Amarques e o Boteco da Seresta O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu teu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Que era tudo mentira O que me disse em teu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça com amor o jogo Te faz de conta Te faz de conta Por que será que deu teu telefone? Se eu liga Se eu ligo pra você Não, não, não pode ser Não, não pode ser Não faça com amor o jogo Não, não pode ser Música Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu decida entre ele e eu Você com o outro fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Faço horas em frente o espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça toda raiva passa Então fico mudo Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu decida entre ele e eu Você com o outro fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Faço horas em frente o espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça toda raiva passa Então fico mudo Vem com Judéia Marques E o Boteco da Seresta Jurei que não iria mais amar Pra não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros ninguém vai apagar Mas há de quem errar Não viverá feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Pra não me apaixonar Pra não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros ninguém vai apagar Mas há de quem errar Não viverá feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Pois já quebrei meu juramento Quanto tempo que saudade do seu beijo Daquele olhar tão lindo e cheio de desejo Da primeira vez que a gente fez amor Especial, inesquecível Me mostrou Como é que alguém faz outro Alguém esquecer o mundo E muda os nossos sentimentos em segundo O que era um sonho O que era um sonho meu virou realidade Amar você, meu anjo É só felicidade Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não A musa do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não A musa do meu coração Esqueço não Minha vida, amor, paixão Esqueço não Anjo do meu coração Anjo do meu coração Anjo do meu coração Anjo do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante Mas esqueço não A musa do meu coração Tô ligando pra dizer Minha vida, amor, paixão Minha vida, amor, paixão Esqueço não Anjo do meu coração Anjo do meu coração Enquanto a chuva Caia lá fora Aqui no meu quarto Aqui no meu quarto Eu amava você Então você diz Pra mim que vai embora O meu coração Não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar E pra cantar isso comigo Eu convido meu pai Frank Lopes Sempre apaixonado É um prazer cantar com meu filho Vem com Julia Marques Enquanto a chuva Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto Eu amava você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Então você diz pra mim Eu amo você 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 Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Eu amo você Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Agora que eu não tenho medo Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Espedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido e te amava Vem com o Judea Marques e o Boteco da Seresta Agora que eu não tenho medo Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento Fora desse fingimento havia Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido e te amava Eu andava Andei seguindo o teu olhar Andei seguindo o teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Vem com o Judea Marx E o Boteco da Seresta Andei seguindo o teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Música Música Diz pra mim O que fazer Para te conquistar Te percebo Em qualquer lugar Tá morando No meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho Eu tenho que seguir E falar E falar do meu imenso amor E parar De sofrimento O amor É tudo Acende a vida Deixa o tempo Mais bonito A gente sonha A gente busca O infinito Se sente leve Tem vontade De voar Eu te procuro Porque existe Essa loucura No meu coração E eu queria Dividir Contigo Essa emoção E com a força Do meu peito Poder te falar Te amo 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 Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome De instante assim é tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz E perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Vejo em teu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa 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 Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi Feliz Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi Feliz Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos meus pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez Comigo Oh 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 Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati Quase que bati o carro Só fico Só fico por aí Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso É disso que eu preciso Comigo Eu quero te encontrar de novo